Exemplo, superação e resiliência foram os temas centrais do evento Inclusão na Prática, desafios de uma vida adaptada, que reuniu profissionais com histórias marcadas pela busca por uma sociedade mais inclusiva. O encontro, que teve o apoio do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, ocorreu no campus Rebouças. O principal objetivo é compartilhar conhecimento. Aqui na universidade, às vezes, a gente fica muito na teoria. E a gente hoje trouxe profissionais que vivenciam a inclusão na prática. São profissionais que conseguiram driblar muito bem as dificuldades que a vida foi impondo. Eu acho que, às vezes, a gente reclama demais. Então, aprender com essas pessoas é fundamental. E um desses profissionais é Ricardo, coordenador da Seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas. Ele comentou sobre como o esporte transformou sua vida após um acidente automobilístico que o deixou tetraplégico. Imagine uma pessoa, né? Eu sempre gostei muito do esporte, faixa preta de judô, fazia tudo quanto é atividade e, de uma hora para outra, você acordar no hospital com uma tetraplegia, né? Uma tetraplegia baixa. Então, é um processo de adaptação lento, principalmente reabilitação. Porque você, digamos, é como se voltasse à infância e tivesse que reaprender tudo. Então, é um processo lento que durou anos e, bem da verdade, até hoje, 25 anos depois do acidente, ainda aprendo coisas, né? Casada com Ricardo, a Audrey também participou da palestra na UFPR. Fisioterapeuta e especialista em reabilitação neurofuncional, a profissional compartilhou sua experiência também no rugby, esporte que descobriu durante sua formação na Austrália. A minha experiência começou em 2011, né? Então, é um processo de estudo, de provas e agora eu sou classificadora internacional nível 2. Então, desde 2011 até agora, eu passei por esse processo e tive, daí, a oportunidade de ir para alguns eventos internacionais e muitos eventos nacionais. E isso é uma responsabilidade muito grande, porque o classificador funcional, ele é quem permite ou não o atleta praticar o rugby em cadeira de rodas, porque existem regras de quanta funcionalidade ele pode ter ou não. E isso é muito criterioso e é muita responsabilidade. Ao mesmo tempo, é, assim, emocionante. O evento traz uma reflexão sobre como a sociedade pode e deve evoluir para se tornar mais acessível e acolhedora. As histórias compartilhadas aqui são exemplos de como o desejo de inclusão e o suporte adequado podem fazer a diferença para uma vida plena e digna. Eu me afastei da medicina, eu parei de trabalhar. E agora, que eu estou retomando tudo, porque eu estou vendo que é possível fazer tudo o que você fazia antes, só que de uma maneira diferente, com adaptações, entregando outras coisas diferentes. Porque o que eu noto é, assim, eu tenho na ataxia limitações motoras, mas o meu conhecimento continua aqui, a minha expertise continua, a minha experiência continua. Então, é isso que eu posso dar para alguém só operar para mim. A oftalmologista tem ataxia cerebelar, uma condição neurológica que atinge a coordenação motora. Diante disso, ela resolveu se aliar à arte, para melhorar seus movimentos. Através da pintura, eu mantive a minha coordenação, eu mantive o meu senso de estética, porque era isso que eu fazia, e eu tinha outras pessoas vendo o meu trabalho, que era a minha essência, que era o que eu estava acostumada, os outros verem as minhas coisas. Em meio às histórias de cada um dos palestrantes, há também quem tenha nascido com alguma doença, e no decorrer da vida, precisou encarar um novo diagnóstico. Eu nasci com uma cardiopatia congênita, então na minha infância eu fiz três cirurgias, então era uma realidade para mim. Porém, entre aspas, eu tinha uma vida normal, claro, dentro das limitações, não podia correr, não podia fazer muito esforço físico, mas enfim, fiz faculdade e estava ok. No final da faculdade eu tive o diagnóstico de hipertensão pulmonar, que é uma doença rara, altamente, a mortalidade é muito alta e ela não tem cura. Então foi um momento muito difícil em que eu estava me formando, eu ia entrar no mercado de trabalho. Porém, eu comecei a usar alguns medicamentos e continuou a minha vida seguindo, como eu falei, com adaptações, no meu ritmo, mas eu fui trabalhando, estudando, moro sozinha há muitos anos, então eu faço todas as atividades à casa, além do trabalho e enfim, aí a situação foi evoluindo aos poucos e como eu falei, há dois anos ela gravou o quadro e eu comecei com o uso contínuo do oxigênio. E como a conscientização sobre o tema do encontro é fundamental, a organização do evento enviará ao público, que acompanhou as palestras, cartilhas anexadas aos certificados para incentivar a inclusão. As limitações suas estão todas na sua mente. Você tem que acreditar que você é capaz, para você poder fazer o outro acreditar que você é capaz e mostrar para o outro isso e você mesmo vencendo as suas barreiras, você consegue tentar. Então é isso que eu acho mais importante de passar. Não se deixe limitar pela sua mente. Então é isso que eu acho. Obrigado.